Pega a porra da câmera aqui. Meu pênis. Tá em cima de você, cara. Eu escutei. Não tô sendo avistado aqui fora, meu irmão. Tá com a atriz. É, mano, tô sendo avistado até aqui, velho. Caralho, velho. Porra. Bugaram a câmera, mano. Como? Sei lá. A câmera parou. Ah, não, velho. Mentira, velho. Que capeta, meu irmão. Onde é que tá essa câmera? Mano, porra. Vai carregando, vai tomar. Vai tomar. Quanta porra, meu irmão. Sobrevivente. Agora, puta, essa câmera, meu irmão. Para de ser doente, velho. Seu pai quer auto-ponto. Oh, podia botar o Alter-Might aí no chão e estourar, velho. De bomba iniciada. Proteger o desativador. Olha, tem fone. Tem fone. Tem fone. Burro. Ah, eu aposto que tava sendo avistado, velho. Na moral. Olha, o Juco lá falando. Porra, meu. Vocês são... Vocês são um boto de ruim, meu irmão. O desativador foi desativador. Caralho, time é sim. Burdinho, sim. Burdinho, sim. Burdinho, sim. Acabou, não. Acabou, não. Vem essa porra aqui, ó. Não acabou, não? Mal gosto de creme, meu irmão. Acabou, não. Nossa, mas eu tô com a boca incestada de creme, mano. Não precisa da porra, meu irmão. Tá com a boca gozada. Deixa eu ver as porra que você me mandou, meu irmão. Meu cachorro. O cachorro do Gui é doente. Toma no seu cu, pô. É doentinho, igual o Dano. No seu rabo. Nunca vi um rato que tá um toado, velho. Caralho, você não cuida do seu cachorro, não? Caralho, eu tô do sujo, meu irmão. Uma hora depois, quer dizer... Eu pude incomodar mais banho nessa porra, não. Agora, é. Ô, busita. Cês tão sacaram, é bem bom. Comprometido. Quase a fora, porra. Fura a porra. Eu tô expondo essa porra, meu irmão. Minha doença, mano. O cachorro só tá sujo, porra. O cachorro tá 500. Tá cheirosinho ainda, Gui? Eu saco. Meu saco, ele é feliz, porque corre igual filha da puta Ah tá, ele é feliz Ele não é feliz, ele é doente, depois que ele cai e bateu a cabeça lá Mas já tô agado, velho Eu lembro que eu vi uma semana com o cachorro como ele já tá É, já fez o cachorro lá morrer, mano Uma semana com ele já tá, mostrou o cachorro lá no hospital É o cachorro que é burro, velho Eita, ruxaram aqui, ó Ajuda, Gabi, ajuda, Gabi, ajuda, Gabi Você tá fudido, meu irmão Ô, Gabi, como é que você não matou esse blitz, Gabi? Ele chegou, mano Porra, Gabi, ele saiu e me deixou lá me fudendo Ele chegou lá me cegando e você não matou ele Ih, eu tava cego, mano Porra Ah, não, velho Aliados eliminados, falha na missão Cara Eu perco a noção quando eu tô cego, mano A gente perdeu pra um blitz, você saiu do bomba e me abandonou lá, mano É, o cara foi lá e me comeu Acabou? Acabou Perdeu um pacote com parça, mano Ó, sério Boa, até que enfim Moraram Comecei a tacar deriva de lá da porta Essa é a porra que eu falei pra você, viu, doente? Não Que porra, mano? Essa é a porra Que porra, caralho? Não, você não Essa porra dessa vaca, mano Convida aí, convida aí É o outro doente O que tem essa vaca aqui, Gui? Ah, é que apareceu lá em casa Mó cachorro sujo Vivi num ambiente sujo Manda pra mim, Gui, manda pra mim Isso aqui é um meme, né, mano? Ah, é muito bom, velho Buceta arrombada Me manda aqui, me manda Eu quero ver essa porra, meu irmão É a melhor gente do mundo Eu sou o 7 Buceta arrombada Puxa aí, puxa aí, hein Puxa aí, hein A gente tá no squad? Já Eu vou puxar O O Buceta é O que você tirou isso, Gui? Ah, é mesmo Gim, meu irmão Hã? O Buceta arrombado Eu ouvi esse vídeo No dia que aconteceu isso Eu tava assistindo esse vídeo Pô, velho, mas toma no cu Eu tô subindo aqui na minha galeria Que eu vejo a porra do travesti, velho Não, mas isso aí é bonitão, velho Tem um que é bonitão Eu não namorava Esse aqui cê mandou umas fotos, é bonitão Cê comi, Altape? Porra, claro, maravilhoso Porra Ah, porra Eu mandei pra cê, Gabi O gosto de creme, mano Eu mandei pra cê, Gabi, o travesti? Não, calma que lá Ah, eu quero começar a laxar É, é, é Cê comi, Gabi? Ah, mano, não nego um cu, né? Porra, hein? O que cê aqui? Sei, Gabi, deve cê não é um braço Eu tô mais no seu cu Ah, eu falo com o JT, mano Mano, o JT é o cara mais feio do mundo Que pegou uma mina gata pra caralho O JT parece um cachorro sem pelo, velho É, toma aí, para de puxar O JT não tem uns dentes, mano Ele pegou uma mina da hora Na moral, velho Olha essa porra, meu irmão Ei, o fudendo que é travesti, essa porra Eu tô falando Na moral, eu vou mandar pra cê, Gabi Quer ver? Mandar uma pecinha Puxa aí, velho Puxa aí, velho Puxa aí, velho Tô puxando Já nem todo mundo gosta Nem todo mundo gosta, né? Nem o Edge voc é louco Poubid não gostou, mano Ah, o Edge voc é o Poubid? Poubid, mano Poubid, mano É, o Japa só vai jogar aquela merda, se tu é mamassaco, tu vai comprar também pra jogar, porque tu não vai ter amigo pra jogar E6, seu pau no cu. Eu não. Eu sou o pau no cu. Tu acha que eu só tenho o Roses pra jogar E6, mano? Ah, eu acho. Eu vou jogar plug, o Japa vai jogar Pumps, vai jogar com quem? É, eu vou jogar com Roxas, mano. Nossa, que bosta. Grande coisa, Rossi Land. Só que, Márcio, a gente tem um grupo só de E6, mano. Ah, porra, mas e aí? Jogar com aleatório é a pior merda do mundo? Não, a gente conhece todo mundo, mano. Tem umas 10 pessoas no grupo. Nossa, que tonto. Caralho, eu esperei ali, tem umas 100 pessoas no grupo, tem umas 10 pessoas no grupo. Tem umas 10 pessoas, mano. Conta seus amigos. Na PSN, você deve ter uns 500 amigos. Amigo que você joga mesmo, uns 30. E amigo seu mesmo deve ter uns 10. Eu jogo com todos que eu tenho aqui. Eu também. Eu não, eu tenho 300 e poucos amigos. Tranquilo, mano. Uma preguiça de remover a porra. Brincada, mano. De 500 amigos que eu tenho, eu devo jogar no máximo uns 5. Tinha que dar pra remover, tipo assim, você elecionar e ir removendo tudo de uma vez. É, mano, não é um por meio. Eu tava com 500 e eu comecei a remover. É triste quando chega entrando em 60. Eu deixei os cara me remover, mano. Se os cara não querem me remover, eu deixei. É, bomboneira. Ah, esse mapa não. É, que eu não vou clicar aqui. Vai de Ririford. É que vai de Ririford, eu não pico. Eu não clico ou eu não clico? Eu não clico. Eu não clico. É, vai de Ririford. Ririford. É, tá. Não, 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 não. Da última vez eu não fiz. Cê ficou 0,6. Ninguém ia falar, não. Não, não vai lá, não. Nada dano pra mim hoje. Onde estão, né? 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 Ah, que se foda o defluxo também, eu não vou pegar essa porra, não. Ah, vocês deixam o bagulho lá no inferno, lá. Tô no nível de câmera, mano. Tem, tem da cobertura. Tô no nível de câmera, não caiu pra trás. Ah, não é foda, né? Ah, é quatro caras. Do outro lado não vai perder de novo. Foi fase de Ririford, hein? É o RJ, a gente jogou com esse cara ontem. RJ. É, é o Rio de Janeiro lá. eu e o japonês já fomos solado já joga muito uns três em cima os caminhos Ah, o Epo aqui, o Epo aqui vai comer meu cu. Vai comer meu cu. Ah, olha o lagado. Peguei. Olha o seu sapão lagado. Olha o seu sapão lagado. Eu vi, eu vi. Eu vi, JP, eu vi. Tá dando mal mesmo. Eu vi. Eu tô feio, tô feio. Perdeu a free kill do ano. Free kill do ano, pão no seu cu, seu merda. O cara se derrotando o corpo inteiro. Eu vi, JP, ele levava a mira lá no teto. Tá dando não, velho. Já falei já. Aqui não tem mais bagulho, ó. Esse mapa tá horrível. Nossa, cara, é grosso. Pegou o drone. Olha, olha. Vem cá, hein. Vem aqui, bombonho. Eu vou te derrubar. Não compensa, cara. Ah, vai, vai. Vamos morrer igual. Mas tenta derrubar. Peraí, peraí. Fila da puta. Você gasta menos choque, caralho. Não, eu quero gastar mais. Ah, que doencinha. O desativador está seguro agora. Eu tô na Disney, desde as costas pra escada, mano. Caralho, mano. Eu falei que ele tá o Hulk, o Bok, de novo, de novo. Parça, por aí a gente vai descer, mano. De verdade, eu tô preso aqui nesse mapa. Eu não sei se é desse mapa, mano. A câmera não só quer sair, ó, Jotupi. Olha pra cima. Parça, eu não sei se é desse mapa, mano. Jotupi, olha pra cima que você vai ganhar a câmera ativendo aí, ó. Embaixo, embaixo. Ali, ó. Sobe a mira a gente vai... Opa, caí da partida. Caí da partida. Fiz você, ó. Tô pontando. Tá no outro ponto. Tá, rodou. Direito, direito. Matou, matou. Tá, mano. Primário, primário. Puta merda, hein. Lá, salê, lá, salê. Primeiro do dia. Calma, calma. Tá bom, tá bom. Pô, eu vou cagar. Já volto. Nossa, sempre tiro cagar, hein. A missão falhou. Doisinha, não tem daqui, ó. É, doisinha, vadimeira. É. Beleza, cara. Um time deles com 700 de ping. Não caiu, desgraçado. Eu com 200 já caí do balão. E, ó, que caiu com 9, mano. O cara me deitei, eu caí, mano. Mantenha a área e as bombas protegidas. Acredita nisso, Japa? Paralho, você é engraçado, amor, de mim, cara. Parei de proteger. Aí, ó. Aí, você fala que o cara não cai, ó. Olha o cara, mas, ó. Reforça aqui, Japa. Não aí, Bumbum. Não reforça essa parede aí, Bumbum. Ai, eu volto. Ih, cara. Meu celular vou de novo. Quebrou. Que porra é essa, mano? Tanto eu vou botar a mira na torrada parede, mano. Aqui é pequeno demais, né? Que porra é essa? Não, eu acho que não. Eu sempre coloquei aqui. A porra do Bumbum colocou. Forçou a porra da parede entre os bombs, Bumbum. Não, não reforça não, né? Qual que você fala? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, né, Bumbum? Que foda. Que foda. Aí, eu volto a mira pro seu pixel aqui e vou quebrar. Posicionando toxinas. Não, não tá brevendo. Eu falo essa parede aqui, Gui. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu queria que você consiga. Opa! Ali, ó. Escada. Escada. O seu filho da puta. Tem um maluco ali, ó. Leva o Durnal pra mim. Caraca, tem três em cima. Confuso, mas dois. Escada lá aqui. Deixa, escada. Olha isso, velho. Essa porra desse RJ. Ei, listo. Beleza, mano. Olha isso, tio. Não tem reino. Ah, mas que foda, mano. Mentira, velho. Ô, puta que eu parriu, velho. Agora vai roder, então. E hoje eu tô mais gaminado aí. Beleza. Não, vamos perder pra quatro caras de novo, mano. Vê, ó. Olha lá, ó. Ah, meu Deus do Papai Noel. Olha as balas que eu tomo. Ah, isso aí a gente vai perder mesmo. Olha as balas que eu tomo, velho. Ah, eu cheguei com esses carontas. Esses caras tomaram um curo, velho. Eu sou um fudido na vida, velho. Essa porra do maluco, velho. Essa porra do maluco, velho. Essa porra do maluco. Essa porra do maluco. Eu sou de frio. Vai, eu quero jogar de... Ah, eu ia jogar de Bucky, né? Aí eu ia jogar de Bucky, né? Vai pegar a porra da Ash. Não, eu quero ir a porra do maluco. Vai com essa porra. Eu comecei a jogar com os bonecos. Que positivo. Eu sou o gelo, hein? Eu sou a luz frio, hein? A luz frio, hein? A luz frio, hein? A luz frio, hein? Puta que pariu. Voltei. Obrigado. Pelo amor de Deus, quita, né? Sabe que ele não vai quitar, mano? Cheiro de creme na boca, mano. Essa porra, meu irmão. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Ai, eu... Quando eu decoro a porra da base de Forte, os caras mudam o mapa, mano. Preferia antes, mano. Essa porra aqui estragava todo o mapa. Tô metendo a boca no picolé. Tô metendo a boca no palito. É, eu não posso estar mais no status, não, né, filha da puta. Tem clash? Eu tenho careca. Que mochi. Gilmar. Gilmar. Você deve localizar e desativar a bolsa. Tem careca? Tem Gil. Tá fazendo o que aí, mochi? Tá fazendo o que aí, mochi? Peste metade pra mim, amor. Peste aí. É isso mesmo. Caramba, é todo mundo aqui mesmo. É isso que eu ia falar agora. Ninguém conhece o mapa, mas todo mundo junto. Nossa, o 4 é que leva todo mundo, tá ligado? Não é? Os cinco pretos aqui. Isso que dá, não conhece o mapa. E o bom menino aqui em cima é. Tô, tô... Ah, meu Deus. Fecha a porta aqui, hein? Olha pra trás, JP. Eu vi clash correndo pra lá, hein? Caramba! Você viu? Nossa! Tá bom, meu chegado. Tá chegando. Vamos lá, sabato já esquece. Vai ter que quebrar ali pra mim, bug. Alguém. Quebra o sapão aqui em cima, ó. Tá com a canada aí, Luca. Sobe aqui, sobe aqui. Calma, calma. O Guds. Sobe aqui em cima, ó. Estou aí, negra. Deixaram uma bomba. Quebra essa pica aqui, ó. Ah, reforçaram, pode deixar. Vamos ver se a daqui tá aberto. Porra, meu ferido. Quebra aqui, ó. Quebra aqui, ó. Quebra aqui, ó. Quebra daqui, ó. Agora é maior. Quebrar aquela mira aqui. De soca. Abastar da zona de explosão! F***! Eu achei que não quebra essa força. Cê não vai matar ela assim, tá ligado, né, Japa? Tá ligado? Vai só pra lá, sai daqui. É, então. Ela não saiu, né, Japa? Só olha esse bicho daqui, de liga. Ó, vai sair esse lado agora. Deu do pick. Nossa, velho. Tem que quebrar essa pica aqui, ó. Não vai perder, mano, não vai perder. Tomando uma cirurgia de pica. Eu tô cagando. Hoje eu durmo prata. Pode quebrar. Agora é só não reforçar a p*** da parede. E não agar a p*** do que não, cara. Eu vou jogar de ilho, né? Esse cara tá fazendo pra ir por cima. Eles vão achar que ele é doente agora. O que? Eles vão achar que ele é doente. Não, não fala de... Não. Proteja as bombas. Revolta os carregadores. Só mais 10 segundos. Só mais 5 segundos. É parceira, Japa. Não tem mais, reforço. Reforço aí, Guedes. Sim, senhor. Paulo Guedes. Já faz. Eu até te fudir. Como vai a mira? Ih, fodeu. Medrana, era benarca, saí do bombe. Os inimigos localizaram uma bomba. Ah, rushei e tiro, bubu. Não, tá naí, Guedes. Eles acharam uma bomba. Nossa, tá dentro da bomba, já, velho. Tô morrendo. Peguei, Guedes. Fica fudido, Jilio. Vão morrer, vão morrer, vão morrer, vão morrer. Vão morrer, vão morrer, vão morrer, hein. Pegou, Fengue. Maverick. Peguei alguém. Nossa. Mariguit. Não é foder. Que kill cagada da porra. Jardim do Spitfire. Tome, Jarvis. O Grosso. O Floroso. O personagem mais OP do Cersei da lá. Tome, Jarvis. O personagem mais OP do Cersei da lá. Precisamos encontrar a bomba. É o capítulo. O cara que eu já ganho de, de, de africano. Dez segundos pra inserção. Cinco segundos pra inserção. O desativador está seguro agora. Você deve localizar e desativar uma bomba. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Você deve recuperar o desativador. Ah, não. Nossa. Nossa, que barato. Mara, varou meu escudo. Varou meu escudo. Não, eu tô correndo com o escudo na frente. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Vai pro... Não. Desisto, mano. De verdade. Estou se sentindo muito aqui de novo, mano. Olha o gato, meu. Que barato, tem que morar agora. Vigil, vou com a escada. Tá indo contigo, Japa. Tá indo contigo, Japa. Vigil. Conta a escada? Ó, eu creio que sim. Ele passa duas janelas. Corre ele pro rumo. Ele vazou, ele vazou aqui, ele vazou aqui. Ele vazou. Marca aí, Vigil. Drone. Acabou de ser, diga. Ó, Vigil, tem a Clash indo aí. Ela está com ela. Vigil também, Vigil também. Tem três aí contigo. Vou deixar a defesa aqui fora, que eu vou roxar. Nossa senhora, toma. Defil está embaixo de você, Japa. Eu vou roxar aqui embaixo. Vou comer essa Clash. Ela está onde? Essa arrombada. Vem, vem pra ela ver. Peraí, peraí, peraí. Toma aí, Vigil. É, agora eu brotou faltar. Você tá indo! Olha o Japa, vê se consegue me reverter aqui. Acho que estou te tomando. Você tem alguma coisa. JAPA 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 Obrigado E assim Ficou Com 5 de vida O Doc ta dando bomb El Imortal